Bitei ali A uça veio Bom dia rapaziada Mais uma vez aqui em Paraibuna Maranha está pescando Já botou o bornar na água Quer dizer que tem certeza que vai pegar peixe Estou aqui acompanhando o Tião E o Mário de novo Bom dia rapaziada Bom dia rapaziada Os caras viciados Só quer pescar Mas tá bom rapaziada Hoje vai tirar uns peixão aqui Vai se divertir um pouco Tem pescaria mais gostosa Você dá uma passeadinha de barco Vem um lugar limpinho, tranquilo Sem bagunça Ficar pegando um peixinho atrás do outro Então vamos começar Aí rapaziada Começou Quem que é o pescador Tirou Primeiro 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 da cota de tamanho Para levar Chegou Olha Bitei Para bichinho Aí rapaziada Olha o jeito certo De segurar o mandia Tá vendo Pegando ele por baixo Pela barriga Para evitar que o ferrão de cima Pega na palma da mão Travando as barbatanas lateral No vão do dedo Aí ó Tá vendo Assim que você segura Vou pegar Vou pegar alicate Aí rapaziada Não é só o marão não Eu sou Sou muito competitivo O que eu posso deixar É bater em mim Não me fazer passar vergonha Aqui ó Tá aí o meu bitelo Também Vamos pescar mais aí Que agora tá Costando os bonitos Show de bola Escapou Leveou Ah escapou Rapaz Ah tchau Puta merda Rapaziada Será que era mandia Ah é bonito hein Puxou forte Não foi puxar de mandia Foi descendo devagarzinha É Fundou devagar Não foi puxar de mandia Olha rapaz Não é mandia não Pode ser uma cadelinha Viu Cadela escapa fácil Pega na carne Pai tem que arrumar um negócio Pra me quebrar isso aqui Vai quebrando Bitei ali Ó A uça veio Caraca Calma aí mano Vai enquebentar Segura na linha de uma vez E puxa de uma vez Nossa maluco Vai estrear a balanceira Não vai Olha rapaz O que é isso Será que é maior que lá Não né Não Mas tem quase um quilo Vamos pesar a balancinha Vamos pôr na balança Engaixa aí Engaixou? Passou o que? Opa Quanto que deu? 575 gramas 575 Caracas Ele é compridão Esse aí cara Não é que nem aquele meu Que é parrudão não Dá um sorriso aí pescador Dá o tronco do homem De cumprimento Ele é compridão Apesar de não ser tão pesado É que não deu tempo De ele comer a ceba ainda Alô marão Parabéns Ele não almoçou Depois você manda esse vídeo pra mim Manda Meu Tião tava tentando tirar uma tilapinha ali De ladinho Ali de canto Olha aqui Marão pegador dos mandizão Você é doido É estranho quem recolhe do lado direito É Mas parece Será que dá medida? Assolutamente É ruim Dá medida assim Olha lá É bonitinho Aí Marão Se largou pro Tião aí Mostra aí Tião Pra câmera aí Aí rapaz Ó Tá saindo uns bonitinhos agora Tá começando a esquentar É Aí pescador Dá uma comidinha pra garça lá Peraí 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 O que tá acontecendo? Não O anzol tá Tá no seu dedo Puta que eu pariu Meu Deus Onde que tava o anzol? Onde que tava? Que apontou a mão Tava na minha mão Nossa Peraí Por isso que a minha Depois você edita o vídeo Você vai espantar ela Você vai espantar ela Você vai espantar ela Você tomou comigo já Já achou Calcaí Vai Já foi Já enrolhou Caralho Ela tem dificuldade pra engolir Ela lava o peixe Ela lava o peixe É isso que ela foi lá atrás do morro Lá pra lavar o peixe Filma Filma nela Legal Peraí Tá apanhando dele Solto por baixo Chumbinho por baixo Chicotinho Anzol por cima Tá vendo? Você pode fazer com Dois anzol Dá mais um Um palmo Desse anzolzinho aqui Põe mais um Dois anzolzinhos O melhor esquema que tem Aqui como a gente não precisa Arremessar muito longe Porque é um lugar bem fundo Então Chumbo leve Anzolzinho grande Que a gente tava tentando Catar só os mandezinhos maiores Hoje Esse é o esqueminha E aí mano O que que deu de peixinho Hoje aí Deixa eu filmar Por dentro da boca Ah vai Vindo no bar Aí rapaz Hoje nós selecionamos Só os maiorzinhos mesmo Não pegou Nenhum pequenininho Que Soltou tudo Pequenininho Tava batendo muito Pequenininho Levando só os grandão Tá bom Tá bom né Marião? Aproveitou? Valeu o dia ou não valeu? Valeu Tchau Deu pra aproveitar o dia ou não deu Deu pra aproveitar o dia ou não deu? Foi bom Foi bom Foi bom Rapaziada Isso aí ó Fim de pescaria Tô indo embora Recolhendo as traias aqui Já tá bom Hoje bateu bastante pequenininho Tchau Já tá ajeitando as coisas no barco Bateu bastante Mandizinho pequenininho E nós selecionamos só uns maiorzinhos aqui pra levar embora Bão demais O frio tá garantido Beleza? Falou rapaziada Até a próxima pescaria aí Espero que quem não esteja acostumado a pescar mandia Tenha tido um pouquinho de oportunidade aí De ver como é que a gente faz aqui Beleza? Até a próxima pescaria aí